Olá, boa tarde, segue nossa linha aqui de cargas, atenuadores e divisores, né, ó, aqui são as cargas de RF, antena aqui para PX, base magnética para antena móveis, né, antena aqui dual band, antena para rádio comunitária aqui, né, ó, aqui antena dual band, é uma dipolo para uso externo, né, e uma antena dipolo também, ó, uso externo, tá, conectura aqui, ó. O HF, esse daqui pode ser para biofing, a ISO, Kenwood, basta solicitar na hora da compra, a gente troca o conector aqui, tá bom, vai com uma base de alumínio, para um tubo aqui de 3 quartos, tá, e aqui é um testezinho, ó, da nossa carga de RF aqui, ó, para um cliente específico, né, e aqui é o sitemaster aqui, ó, medidor de VSWR, tá bom, gente, aqui ele mostra aqui que atende aqui, né, ó, no marker 2 aqui, ó, dá um edit aqui, ó, marker 2, 20 dB, tá, 450 MHz aí, então vai, você pode editar ele aqui, né, ó, deixa eu dar um edit aqui, aí, edit, aí você vem passeando aqui o marker, né, ó, e vendo os valores aqui, ó, muito bacana, né, ó, aqui, ó, é aqui, 27 dBm, não depende da posição aqui, ele vai melhorando ou não, tá bem, tá, ó, aí o Picon aqui, o melhor nível aqui, ó, 39 dBm, de return loss, tá bom, ele tem outro recurso aqui também, você dá um marker aqui, ó, marker, edit, é que eu vou ter que afirir aqui, mas ele já vai direto pro pico aqui, tá, o mark to peak, ó, é o pior caso dele aqui, vamos ver aqui, ó, o pior caso aqui, foi aqui o marker 1, ó, 19 dBm aqui, de return loss, galera, 19 dB, de return loss, na frequência de 3, 250 MHz, e é isso aí, gente, um abraço a todos aí, ó, muito bacana, agradecer aqui meu amigo aqui, que me emprestou o equipamento também, né, pra esse tipo de medidas aqui, equipamento muito específico, né, e ele é específico pra medir perdas de cabo, return loss de equipamentos de precisão, muito usado em sistemas celulares, tá, e avaliação de antenas, etc. E é isso, gente, um abração a todos, espero que tenham gostado aí, porque é uma empresa de engenharia, gerando tecnologia aqui no Brasil, com recursos próprios, e desenvolvimento nacional, tá bom, gerando empregos aqui, e tanto o Brasil precisa, um abração aí, gostou, dá um like aí no canal aqui, tá, e um abraço aí, qualquer pergunta aí, alguma curiosidade de engenharia, a gente poder ajudar, deixa sua pergunta no campo de perguntas aqui, até a próxima aí, valeu, muito obrigado aí, um abração, hein, deixar com o site master aqui, ó, muito feliz aqui, com o empréstimo do equipamento, do amigo nosso, pra avaliar esse sistema aqui, porque o nosso deu problema, né, ele emprestou dele aqui, pra avaliação, equipamento ferido, ó, calibrado, e é isso aí, um abraço a todos aí, até a próxima aí, valeu, um abraço, tudo de bom, tchau, tchau.